Fico muito emocionado, assim, ao fazer uma fala hoje nessa audiência, quando eu penso quantos jovens negros devem ter sido ouvidos por essa audiência e pensar que nós somos sobreviventes, né? Estou falando aqui como um dos que não morreu. Eu sou morador do Complexo da Mangueirinha, que é uma comunidade de Duque de Caxias da Baixada Fluminense, que é essa região que a gente estava falando, né? Eu costumo dizer que na Baixada agora, até em Caxias, estão instalando unidades polícias permanentes, né? E aí as comunidades passam a ser chamadas de Complexo. Eu morava no Morro do Sapo e agora toda uma região chamada Complexo da Mangueirinha. E Complexo é tudo aquilo que eu não consigo entender. E ali é o que mais tem naquele lugar. O que a gente não consegue entender é a ausência do poder público. O poder público é ausente numa educação. A educação é uma educação extremamente repressiva. As escolas hoje, no estado do Rio de Janeiro, parecem prisões. Elas nos formam ou para prisões ou para o mercado de trabalho, para ocuparmos os piores postos. E aí, quando a gente fala de jovem, a gente consegue identificar a juventude no Brasil. É aquela que ocupa os piores postos de trabalho e é aquela que mais morre. Esses dados são muito tristes em identificar a juventude por isso. Uma educação que é baseada em grades, uniformes, horários e não é baseada na emancipação. 20% da juventude que está no ensino médio entra numa universidade. Isso são dados tristes. Uma educação que não dialoga com a cultura. A gente fala de criminalização da juventude. A criminalização termina na morte do jovem. Mas ela começa quando, por exemplo, a cultura da periferia é criminalizada, como fazem com funk. Os balifunks, no estado do Rio de Janeiro, têm sido invadidos. As equipes de sonhos têm tido suas aparelhagens atiradas, metralhadas, no Rio de Janeiro. E a gente não pode aceitar isso. E a escola não dialoga com essa cultura. E uma ausência dizer que a polícia mata nenhum território. Então, essa violência que nós estamos falando, ela não é generalizada. Ela é justamente no território que ninguém vê. É no território que não vai ter Olimpíada. É no território que não está na referência do projeto. Mas a gente já não está nessa referência há muito tempo. Quem mora nesse território não mora ali porque quis. Não foi excluído de morar na frente da praia porque quis. Não tem acesso à praia porque foi jogado para lá. Porque passa duas horas no trânsito para ir para o seu local de trabalho. Porque são os negros que moram nesses locais que foram abolidos numa suposta abolição na história, que é vista assim, mas que não nos aboliu, que não nos concedeu terra. E é por isso que nós moramos nesses lugares precalizados. E esses lugares não são vistos. Existem as barreiras invisíveis da nossa cidade. E aí o poder público não entra em nada disso. Mas a gente conhece. Dizer que eu não conheço o poder público seria desonestidade minha. A gente conhece o poder público. O poder público entra como política de segurança. Melhor, política de violência, que é o que a gente tem sofrido. O jovem, como a gente já viu aqui, dessas comunidades, é privado de direitos. A gente começa em casa, aprende a ouvir o não da mãe, chega na escola, como eu, que militei no movimento estudantil na minha cidade, descobri que poderia ter direitos e que a gente tem direitos. E quando você descobre que você tem direitos, você quer ir buscá-los. E você se depara com o não. Você não tem direitos. Você precisa, para ter direitos, ter condições. E essa é uma resposta muito triste. O ter, enquanto a gente viver nessa sociedade baseada nisso, não é justo o que fazem com os nossos jovens. Eu descobri a saída para o meu ter direitos, que é a luta. Mas muitos jovens, nesse momento, que são disputados com o tráfico de drogas, é nesse momento que esses jovens são ou exterminados pela milícia. Isso é muito triste. Essa política de segurança, ela é pacificadora agora, né? A pacificadora do mesmo nome que leva Duque de Caxias da minha cidade, o pacificador, que reprimiu... Olha que coisas comparativas engraçadas. Que reprimiu revoltas populares, né? Que exterminou muita gente e enxerga o nosso território como inimigo. Talvez, para alguns, que aí eu vou falar aqui, nós sejamos inimigos mesmo. Porque, nesses territórios, falando dessa política de segurança, ela é militarizada. E aí, eu gostaria de dizer que, quando a gente fala aqui, e isso foi bem falado, eu estava na audiência do Rio de Janeiro. Depois, a gente foi para Duque de Caxias, onde o Fórum Grita Baixada fez uma audiência sobre política pública para a juventude, na mesmo dia e à noite. E isso não é, quando a gente fala que a PM mata dentro das favelas, a gente não está falando que isso é uma falta de conduta de um policial militar. Não. Isso é uma política de extermínio. É uma ideologia, baseada no racismo, que se apoderou das nossas estruturas. E que o que tem que ser mudado é estrutural. A gente precisa desmilitarizar a polícia. Não é razoável a gente olhar o território e as pessoas nele como nossas inimigas. Inclusive, porque nesses territórios é onde estamos precisando de proteção. E aí, não uma proteção militarizada. É nesse território, como ele falou, que as mulheres estão morrendo. É nesse território que estão acontecendo os casos de homofobia. Porque, graças a Deus, como a gente falou da cultura, os saraus na Baixada esses dias estavam justamente lembrando a morte, o assassinato de um jovem LGBT por homofobia. E aí, esse tipo de proteção não se garante com PP. Esse tipo de proteção não se garante colocando caveirão dentro da favela. Então, mudar a lógica da polícia é importante. A guerra às drogas é uma justificativa. Então, se nós queremos, vamos. Eu acho, realmente, que nós temos que acabar com o tráfico de drogas, como disse o delegado Zacone. Nós temos que acabar com o tráfico de drogas. Acabar como? Legalizando a venda, a comercialização da maconha e de todas as drogas. Inclusive, para a gente poder tratar aqueles que têm necessidade de fazer uso problemático e precisam de tratamento. A droga, e essas pessoas precisam ser vistos pelo olhar da saúde pública e não pelo olhar da militarização. Nesses locais de conflito, quem morre, morre com alguma coisa. E eles morrem com armamentos. E aí, criminalizam. A gente agora vive a rede social, né? E cada vez que morre alguém, e aí as mães falaram isso muito. Esse debate realmente não pode ser um debate feito por números. Ele tem que ser um debate aquecido. Um debate aquecido com as lutas e com as dores das pessoas. Eu não consegui ficar até o final justamente pelo sentimento das mães colocadas, né? Como a gente falou do ter, elas disseram isso. Meu filho, ele não nasceu na criminalidade, ele não nasceu um jovem infratrolito, se tornou assim. Elas falaram dessa lógica e isso me comoveu muito quando elas começaram a falar. Porque quando morre um jovem, pelo auto de resistência, por exemplo, a primeira coisa que colocam nas redes sociais são fotos de fuzis, de jovens, de adolescentes portando armas. E não se faz um debate sincero sobre isso, não se faz um debate sincero sobre isso, porque foi esse o argumento da Secretaria de Segurança, lá no Rio de Janeiro, quando a gente vê que essas armas, elas estão vindo da onde? Essas armas, elas vieram das empresas de segurança privada, empresas de segurança privada que não são fiscalizadas. Essas armas, elas vieram da onde? Elas vieram dos paiós das Forças Armadas, da PM. 18% dessas armas, desses 18%, 78% veio da PM. Isso tudo comprovado. Esses dados todos têm na CPI, por exemplo, de um armamento que foi feito no Rio de Janeiro. A CPI das armas, feita no Rio de Janeiro, já dizia isso. E por que não se fiscaliza as empresas? Porque os donos dessas empresas, muitas vezes, estão no poder. E contra esses, nós somos inimigos, realmente, como a gente estava falando. A gente começa a identificar quem eles querem matar e quem são os nossos inimigos a partir daí. E é uma mentira quando se fala desses armamentos de novo. Porque não são esses armamentos de grande porte, de arma pesada, que estão matando a nossa juventude. A 81% dessas armas, dos homicídios, foram cometidos por armas de curto calibre. Não foram as armas pesadas, as armas fechadas, aquelas que são de uso restrito. E o que fazem com essas armas? Estamos agora criminalizando a juventude, sendo que quem concedeu, quem colocou a arma foi o Estado. E aí eu acho, sempre que a gente começa a fazer esse debate, A gente fala de quem deve ser condenado. O Estado, hoje, ele deve pagar a sua pena. Ele deve estar sobre condenação histórica e atual. E aí, o caminho é o contrário. A gente vê agora esses inimigos, porque eu posso dizer que são eles, talvez com a figura política, talvez com outra cara, quando a gente vai, por exemplo, na Câmara dos Deputados, e ver a tentativa de aprovação da redução da maioridade penal. Eu faço parte do Amanhecer, estou aqui representando essa organização, que é uma campanha que surgiu justamente nesse momento, quando na Câmara surge, retoma um projeto, que não é um projeto novo, é um projeto antigo, de 93, sobre a redução da maioridade penal. E aí, esse debate vai a público e vai a público pela mídia, porque a mídia começa a fazer esse debate antes, até nós do movimento negro já fazíamos, mas não era um debate geral, que se tornou hoje um debate geral. E aí, a mídia vai dizer que a juventude é a juventude que está matando. Só que não é, é a juventude que está morrendo. A gente vai ver que, nos índices, nos números, 10% dos crimes são cometidos pela juventude. Desses 10%, 2% são crimes contra a vida. Esses índices a gente não fala, são esses os números que são contrariados. E aí, os números que a gente vê são contrários a nós, juventude. São os números de aumento de homicídio, os números de aumento de estrupo. Mas os números que nós somos 2% dos que cometem crimes que vão parar no degase, que já são punidos, a mídia faz um discurso de não há punição. Há punição, sim. Inclusive, poderíamos dizer além, como uma mãe lá na audiência disse, dentro da favela há, sim, já hoje, a pena de morte. Não há pena de morte no Estado penal, mas dentro da favela, que é um Estado de exceção, existe, sim, a pena de morte. Existe hoje o encarceramento da nossa juventude. Hoje, a nossa juventude, que hoje é menor de idade, e aí é um adolescente, é um humano, porque a outra noção que querem tirar é do outro ser próximo, é algo distante, é o menor. Quando a gente, nos debates, diz que ninguém chama assim o seu irmão, o seu filho, ou o menor, não, a gente chama de adolescente. Então, os adolescentes, hoje, vão parar no sistema socioeducativo, que prevê três anos interno, três anos semi-interno e três anos em liberdade assistida. Na sua maioria, vão parar no interno. Então, hoje, a juventude já é penalizada. E, quando eles são de maior, nesses casos, eles vão para as cadeias do Brasil, cadeias que precisam ser revistas. Então, quando a gente fala de propostas, quando a gente fala de juventude, a gente não pode deixar de falar do sistema carcerário que precisa ser revisto. Que sistema carcerário é esse que nós temos? A terceira maior população do mundo. E a mídia reforçando um discurso de que não é punido no Brasil. Não se é punido, porque, quando se fala de bandido, a gente olha para o jovem negro da periferia. E aí, lá foi falado. Bandido é quem descumpre a lei, quem excede a lei. Então, infelizmente, nós teríamos que prender a metade dos seus amigos aqui, né? A metade dos companheiros, porque eles respondem para o processo penais e não são presos, né? Mas, enfim, a jovem negro, novamente, tem que reafirmar. Isso é muito importante. A terceira maior população carcerária do mundo. Já estamos com presídios superlotados. E a solução é prender mais. É a solução que querem nos oferecer. Nós fomos para a rua, dissemos não, fizemos festival, ocupamos com sarais e eles estão mexendo com a juventude errada. A juventude deu um lindo recado. Ao amanhecer, fez um festival no Rio de Janeiro e que lotou mais de 30 mil pessoas na Praça 15. Foi muito bom. E isso se reverberou. A gente ocupou 400 praças no Brasil inteiro. Foram ocupadas pela juventude, que não aceita a redução da maioridade penal como solução. E aí a gente vai dizer que existe um problema de violência e nós não negamos. Nós não negamos o medo que a população sente. É por isso que nós estamos aqui. Nós somos aqueles que querem pensar soluções, mas a solução não pode ser a criminalização. Quando você vê que 70% dos nossos presos, eles voltam a cometer crimes, você vê que alguma coisa está errada naquele sistema. Quanto no Degase, que é um sistema que visa a recuperação e que já tem as suas dificuldades, haja vista quem visita o Degase e sabe que aquele espaço tem cheiro e tem uma experiência própria que fica marcada. Quem visita esses espaços sabe disso. E já é um espaço precarizado, mas, mesmo assim, 20% só desses adolescentes voltam a serem reincidentes. E tem que se pensar uma política para esse adolescente. Onde que ele fica? Ele vai ficar nesse mesmo local onde ele mora? Ele vai voltar para lá? Ele vai ser preso? O que vai acontecer com ele? E aí, essa lei foi vetada, em primeira instância, da redução, depois volta de novo e é aprovada, e hoje está aqui no Senado. E a pressão do nosso movimento deve continuar. Eu queria fechar, até porque o tempo é uma coisa importante, e dizer que a cada tempo que nós estamos aqui, a cada tempo que eu estou falando, novas vítimas estão se formando, novas mães estão chorando, ficando doentes, como nós vimos lá, novas mães estão sendo condenadas a uma pena eterna, que é a perca do seu filho que não volta mais. Eu queria encerrar, dizendo, eu trouxe aqui, mas não está aqui, eu iria ler um poema do Solano Trindade, que é um poeta negro da Baixada, mas eu vou tentar lembrar ele, que é, todos os dias na minha rua passa um caixãozinho para o céu, de um caixãozinho todo azul, de febre, de tosse, de necessidade, de que foi que ele morreu, de todas essas coisas. Todos os dias na minha rua, passa o caixãozinho para o céu, de um menino. Eu nunca vi nenhum deles subir de asinhas e voar e voar, isso só se acontece para os meninos de Copacabana, mas para os meninos de Caxias, o céu é mesmo um buraco. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.